E teve acidente grave também na região de Caratinga. Um homem morreu preso às ferragens na MG 329, próximo ao trevo de acesso à Sapucaia. Três veículos se envolveram na batida. A Alessandra tem as informações e fala ao vivo agora com a gente aqui no MG Record. Boa noite, Alessandra. Ei, Tomás, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está conosco agora nesse momento aqui por essa edição do MG Record. Então, Tomás, esse acidente envolveu dois automóveis e um caminhão e ele aconteceu bem perto do trevo de acesso à Sapucaia. O motorista de um desses carros de passeio, o senhor Francisco de Andrade, ele morreu preso às ferragens. Os outros dois passageiros desse mesmo veículo, que são pai e filho, foram encaminhados para o hospital com fraturas múltiplas e também com escoriações. Os outros motoristas dos outros veículos também foram socorridos ao hospital. De acordo com as informações da polícia, não se sabe o que teria provocado o choque entre o caminhão, que seguia sentido a Caratinga, e o carro dirigido pelo senhor Francisco. O que se sabe é que com o impacto entre esses dois veículos, o caminhão saiu da pista e atingiu o outro terceiro veículo, que também a gente vê aí nas imagens, esse que a gente vê agora aí nas imagens, atingiu esse veículo. As causas, a dinâmica de toda essa tragédia são apuradas pelas autoridades competentes. Tomás, eu volto com você.